Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer obras que merecem filmes. E o que vai aparecer mais ou menos? HQ, livro e games. Não vai aparecer animes porque, por exemplo, eu considero que os animes são muito complexos para virarem filmes. Então, vocês também vão perceber que muito possivelmente eu vou acabar falando que também daria uma ótima série ou, por exemplo, obras que já tiveram filmes, mas mereciam um remake. Então tá, então, tendo dito tudo isso, quem deu a sugestão vai estar na descrição cheio de votos e vamos lá. 10. Metal Gear Metal Gear conta a história de Sardisnake, um espião altamente treinado e capaz de invadir a qualquer lugar que tem que impedir o ataque terrorista usando a arma Metal Gear, um tanque altamente equipado com capacidade de destruição nuclear. Pois bem, ele seria um excelente filme devido a sua ação ou espionagem, sem falar de seus temas complexos como genética, AIS, espionagem, combate, política. Ou seja, seria muito interessante colocando também outros personagens, como, por exemplo, o Raiden. Só que esse eu duvido muito que seria um bom filme. Eu acho que ele funcionaria mais como uma série porque olha só a complexidade. 9. Nightmare and Citadel of Fear Foi difícil selecionar apenas uma obra dessa autora porque ela é incrível. Então eu selecionei as duas melhores que eu gostei, que foram em Pesadelo. A gente acompanha uma ilha repleta de monstros em que pessoas vão parar lá e tem que sobreviver. E em Cidadela do Medo nós temos justamente um povo azteca, algo semelhante, que é redescoberto. E aí eles têm que sobreviver porque coisas teve que estão por vir. Porque a autora, ela adora mexer com a questão de terror, suspense e ficção científica. O que é um prato cheio para cineastas como Steven Spielberg. 8. E Cogito Criado por Edward Baker, Steve Phillips, E Cogito é um ex-supervilão, agora sem superpoderes, que entra no programa de proteção à testemunha para fugir de seu ex-chefe, com o qual ele havia delatado contra. E então ele começa a usar drogas e ao usar drogas ele começa a retomar seus poderes. E isso é interessante, ver uma trama mais madura para maior de 18 com um supervilão decadente e longe da aba dos super-heróis que não é romantizado, é muito bom. 7. God of War God of War é muito mais provável ser adaptado por um filme por causa de seu roteiro simples. Ah, duvida? A história é basicamente Kratos, um general de Esparta que durante uma luta contra os bárbaros clamou ao deus da guerra para ter a vitória e após ganhar poderes do deus, ele é enganado pelo próprio deus a matar sua família e amaldiçoado, ele decide se vingar do deus que trouxe todo o mal para ele, mas em seguida sua vingança se estende a todos os deuses do Olimpo. Cara, é muito simples e com efeitos muito bons no CGI e atores muito bem escalados, principalmente o diretor que entenda toda a psique do Kratos, ele daria um excelente filme, talvez uma trilogia. 6. O Aprendiz da Morte O Aprendiz da Morte faz parte de uma coletânea de livros, mas eu selecionei especificamente esse devido a ele ter um roteiro mais original, na minha opinião pelo menos. Pois bem, a gente acompanha a história da morte que precisa de um substituto porque ela vai se aposentar e não tem mais força para fazer tudo que ela fazia e esse primeiro trabalho do Aprendiz é ceifar a alma de uma garota com o qual ele acaba se apaixonando e então ele fica entre o amor da garota e entre seus deveres como a nova encarnação da morte. Esse roteiro é tão bom, tão bom, que ele quase rendeu um filme da Disney ou da Pixar, mas infelizmente foi cancelado devido a direitos, blá 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 blá, mas daria um excelente filme. Se a Disney e a Pixar iam arriscar, por que não, né? 5. Y. O Último Homem na Terra Nesse universo acontece um apocalipse em que todos os animais do cromossomo Y acabam morrendo, só sobrando apenas mulheres, com exceção de Iorik e seu macaquinho, que são os únicos exemplares que tem o gene Y e eles vagam por essa sociedade composta por mulheres que tentam se reerguer e sim, rola muita coisa de lésbica, porque elas começam a se adaptar, mas então por que ele merece um filme? Imagina um apocalipse em que você é o último homem na Terra. Seria muito interessante e foge muito dos clichês do apocalipse que todo mundo se afoga ou de zumbis ou guerras nucleares. 4. Sandman Sandman conta a história do próprio Sandman ou Morpheus, que é nada mais nada menos que o senhor de todos os sonhos. E então a gente acompanha suas histórias quase surrealistas, reflexivas, filosóficas, teológicas, juntamente com seus irmãos, os perpétuos. E todo mundo quer um filme ou uma série do Sandman por causa de seu teor todo filosófico e que faz a gente pensar em seus cenários fantásticos. Porém, pelo fato de ele não ser algo de ação, o que é um empecilho, já que o cinema blockbuster e o público esperam algo mais ativo e Sandman é mais reflexivo. Porém, isso não deixa de ser legal uma possibilidade. 3. Fábulas Fábulas conta a história dos personagens infantis que tanto amamos inseridos em nossa sociedade. Produzido pela Vértigo, ela acabou sendo muito bom e muito bem recebida e tanto é que gerou o excelentíssimo jogo The Wolf Among Us, que é tipo um prequel que a gente tanto gosta. Mas assim, se não fosse possível adaptar Fábulas por causa de seu universo rico e complexo, poderia ser só The Wolf Among Us que também daria um ótimo filme. 2. Quem matou o Cacheta Cacheta é um youtuber politicamente incorreto que critica negros, mulheres, homossexuais e dentre outras minorias e gosta de falar que o mundo está chato por causa do politicamente correto. E isso seria um roteiro cínico demais, que daria um ótimo filme de humor negro. Algo meio satírico, que critica como nós nos tornamos chatos por causa do politicamente correto e de que é sempre uma área cinza entre o politicamente correto e o incorreto. Sem falar que tem um final surpreendente que você fica feliz, mas ao mesmo tempo triste. 1. The Last of Us The Last of Us conta a história de um homem chamado Joel, que precisa escutar uma menina chamada Ellie em um mundo pós-apocalíptico contaminado pelo vírus Cordyceps. E então, ao contrário de muitos filmes de zumbis, ele acaba sendo mais intimista, mais sensível, não se focando tanto nas criaturas. E um detalhe simples, por causa de sua narrativa quase que cinematográfica, um filme, o diretor não precisaria conhecer o jogo nem um pouquinho. Se ele pegasse só o jogo, ele já faria o roteiro perfeito. Sem mexer em nada, já dá um filme muito bom. Bônus, A Ilha do Dr. Monroe Escrito por H.G. Wells, a gente acompanha o Dr. Monroe, um cientista doentio que foi isolado numa ilha, em que ele continua seus experimentos de provar que os animais podem ser convertidos em seres humanos a partir de cirurgias e hipnose, gerando criaturas terrivelmente monstruosas. O filme seria muito bom, principalmente se ele fosse mais fiel ao livro, coisa que as três versões não foram. Imagina também com a tecnologia de hoje, esses animais humanoides, que seriam terrivelmente assustadores e seriam mais convincentes do que os feitos de efeito prático nas três versões anteriores. Sem falar que ele abriria diversas questões, como por exemplo, como nós seres humanos nos sentimos deuses num único momento de soberania, ou como nós tratamos os animais como nossos escravos, ou como nós subjugamos toda a mãe natureza à nossa vontade. Menções Honrosas, Saga, The Wicked Mais, The Divine e Dante Desinferno, que entram na categoria de obras que mereciam uma continuação. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa inscrever o canal para ativar o vídeo, comendo esse like, deixe o seu like, deixe o seu like e se inscreve no canal. Também não se esqueça de deixar de me enxergar, deixar de like, carros, graças, meus dedos. Então, eu sou o Dari, tchau. Tchau.